Um novo sorriso no rosto, esperança e alegria na voz É Tiago Araújo, prefeito, pra fazer mais por todos nós Tiago Araújo Vem Belém, Belém, 23 Vem Belém, Belém, 23 Vem Belém, Belém, 23 Vem Belém, Belém, 23 Tiago, renova Belém agora, a nova cara de Belém Tiago, forte 23, Belém agora a tua vez Tiago, Belém de cara nova, a nova cara de Belém Tiago, vote 23 Tiago Araújo, o novo chegou, pra cuidar de todos com muito amor Tiago Araújo, Belém vai voltar, renova Belém, Belém do Pará Belém, mostra tua nova cara, a nova cara de Belém Belém, meu povo orgulhoso e mais feliz É tudo que eu sempre quis Belém, nosso patrimônio preservado, a nova cara de Belém Belém, valoriza nossa história e identidade Tiago Araújo, o novo chegou, pra cuidar de todos com muito amor Tiago Araújo, Belém, volte já Renova Belém, Belém do Pará Renova, meu sonho Belém Renova, provergo o futuro agora Renova a tua força também Renova Belém Tiago Araújo, é nessa que eu vou Chegou o novo tempo, o novo chegou Tiago Araújo, é renovação Tiago Araújo, no seu coração Belém Cuidado os animais, defender a igualdade Com criatividade e muita inovação O jovem, a criança, a melhor idade Contar com a parceria da população Mais ciclovia, mais verde na cidade Mais cultura nos palcos, mais beleza pra Belém Fazer esporte e apoiar, valorizar novos talentos 23 Belém de cara nova, no sorriso do perante Do pedreiro, vendedor de açaí Na doutora, professora, dona de casa e o carinho No estudante, no atleta, trabalhador No doutor, no motorista No mototaxista, na moça do tacacá Cara nova, no ver o peso Cara nova, Belém do Pará Tiago, vendedor de três Belém de cara nova